Olá meus irmãos, a Pax é meu bom dia, mais uma vez é um prazer, uma alegria sempre estar convosco, hoje nós vamos cantar o hino Guia-me sempre, meu senhor, vamos lá? Onde guia-me, meu senhor? Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Onde guia-me, meu senhor, conseguirei ouvir o amor, o amor que me mudou Muito bem, vamos lá, estamos em Teuteronômio 28, Urim e Tumim, aliás, Resmo 28, é o versículo que nós lemos ontem, de Urim e Tumim, vamos lá. É o mesmo versículo? É. Muito bem, ontem nós fizemos a definição do que é Urim e do que é Tumim, nós falamos de luzes e falamos de perfeição, explicamos que era um método, que Deus deu ao sumo sacerdote, ele deu ao sumo sacerdote, e você tem que entender que ainda no início o povo de Deus estava em formação, em progressão, não tinha Bíblia, não tinha ainda a vinda do Espírito Santo, de modo que esse é um método que Deus deu para o sumo sacerdote em casos extremos de se buscar a vontade do Senhor. Falamos do Urim e do Tumim como pedras sagradas, como sendo oráculos, e o sacerdote também, ele estava lá para orientar. Se você analisar a Bíblia, o sacerdote, ele tinha a missão de oferecer sacrifício, de adorar o Senhor, de guiar o povo pelo ensino da Torá, esse era o trabalho do sumo sacerdote, mas ele também tinha a missão de dar a orientação. Não era que alguém pegasse qualquer pedra e dissesse, vou buscar a minha sorte aqui, vou buscar a minha orientação aqui. De maneira nenhuma. Há muitas analogias, há muitas questões que ainda, elas não foram respondidas, quanto a Urim e o Tumim. São muitas teses, teorias que estão orbitando em torno delas. Mas, ontem nós falamos algumas questões. Vamos ainda pontuar outras hoje. Por exemplo, diz que quando a pessoa ia buscar a orientação, o sumo sacerdote, segundo algumas lendas, tirava uma das pedras que estava ali no peitoral, e jogava aquela pedra, e se saísse a uma delas, a Urim e o Tumim, ali poderia ser o sim ou o não de Deus, como lançar daquela pedra. Veja bem. O lançar da pedra. Se vocês atentarem, vamos ver aí, provérbio 16, 33. Olha a leitura desse texto. Vamos lá. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço. A sorte se lança no regaço. Mas do Senhor procede toda a sua disposição. Mas do Senhor procede a sua disposição. Veja que há algo muito interessante aqui, que nós queremos comentar com os nossos irmãos. A Bíblia está dizendo, a sorte se lança no regaço. Essa palavra sorte aí é pedra, só que lá no texto hebraico não é o Urim e o Tumim. Mas era uma pedra, se lançava no regaço. O regaço é o peito. Ou seja, nós falamos aqui, que segundo a análise, a pedra era tirada do peitoral. E aí se lançava. Ali se tinha uma resposta. De sim ou de não, da vontade de Deus. Então nós podemos perceber que eles faziam uso dessas pedras para buscar, em primeiro lugar, orientação. Também pegavam essas pedras e usavam-se elas para resolver questões judiciais. Alguns casos extremos ou ameaças. Então se usava essas pedras para tais questões. Ok? Então nós podemos analisar que a palavra de Deus, ela trata disso especificamente. Especificamente trata desses casos, relatando tais questões. Então, meus irmãos, nós podemos analisar que a palavra de Deus, ela está esclarecendo isso para nós. Que ela serviu para isso. Ainda nós podemos observar aqui no próprio texto bíblico, pela palavra do Senhor, que tinha esse hábito de se lançar sorte. Estamos falando aqui. Mas esse lançar sorte veio da prática da própria palavra de Deus, conforme o provérbio 16, verso 33. Sabe-se claramente que até o tempo de Davi ainda se usava muito essa prática. Depois na Bíblia você não vai ver nenhum ato, nenhuma questão de se lançar sorte. Isso vai aparecer, olha aqui onde vai aparecer. Vamos lá. Atos 1, 26. Só vai aparecer agora no livro de Atos. Isso quer dizer que havia ainda essas tradições, havia ainda a prática dessas questões que estariam ligadas a essa prática. Vamos lá. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Olha, então a igreja, ela não deixou de ter ainda aquelas práticas que estavam relacionadas ao rim e o tumim. De lançar sorte, de pegar pedras e lançar sorte buscando o sim ou buscando o não de Deus. Na verdade, é como hoje, tem crente que veio do catolicismo, veio de outras crenças, mas ainda guarda muitos elementos supersticiosos, muitas tradições. E ainda tem aquele método antigo de buscar uma sorte, de acreditar que aonde abrir na Bíblia que Deus está falando, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, ela fala em qualquer lugar para nós. Aí tem gente que diz assim, funcionou comigo, pastor Zé, tudo bem, mas esse não é o método bíblico. Esse não é o método bíblico. A Bíblia diz assim no Salmo 1, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A Bíblia não diz assim, lança em sorte, aonde você abrir vai funcionar. Ah, mas isso aconteceu, mas não deve ser um padrão, não deve ser uma regra. A regra é, quando você pega 2 Timóteo 3, 16, toda a escritura é divinamente inspirada, é útil para corrigir, para redarguir, para ensinar, para instruir em justiça. A Bíblia não diz uma parte, ela diz toda a escritura, toda a escritura. Então, toda a Bíblia, toda a escritura, ela na verdade é a base para a nossa fé, é a base para a nossa estrutura espiritual. Você pode fazer o que você quer, esse negócio. Eu abri bem aqui, ouve se Deus vai falar comigo aqui hoje. Tudo bem. Agora, o que eu quero dizer é que esse não é um método. O método é ler a Bíblia constantemente e ficar na palavra do Senhor. A igreja, você vê que a igreja primitiva, ela ainda tinha elementos supersticiosos, que na verdade ela precisaria ser tratada, ela crescer na santidade progressiva, tirar os elementos míticos que ainda existiam nela. Por exemplo, anjo da guarda, como por exemplo, lançar sorte. Então, a igreja, ela ainda estava também em progressão. E isso vai se desenvolvendo. Então, o urim e o tumim, luzes e perfeição, apontavam para Cristo. Cristo vai ser o nosso oráculo perfeito. Mas até que ele venha, os métodos lá no Antigo Testamento, eram os métodos que Deus estava usando e eram temporários, e também não eram métodos absolutamente perfeitos. Aí se tem a progressão. Quando foi que se usou o urim e o tumim? Quando não se tinha ainda a palavra, quando não se tinha ainda o profetismo, quando não se tinha ainda o desenvolvimento correto do povo de Deus. Mas aí vai avançando. Vai avançando até chegar em Cristo. Então, quando você chega em Cristo, vamos ver aí, até nós lemos esse texto, 1 Samuel 28, 15. Veja que Deus, naquela época, ele falava pelo sacerdote, mas ele já falava também, vai continuar falando pelos profetas. Vamos lá, 28, verso 15, de 1 Samuel. Samuel disse a Saúl, Por que me desenquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saúl, Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas. Nem por, nem pelo ministério dos profetas. Nem por sonhos. Nem por sonhos. Nem por isso chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Quais eram os métodos? Profetas, sonhos, revelações, homens de Deus. Veja que Saúl buscou esses caminhos, e Deus não respondeu por nenhum deles. Porque ele estava em pecado. Deus não respondeu por nenhum deles. Quando você vê um crente dizendo, ou uma pessoa totalmente desviada, e errada, dizendo que Deus está falando com ela direto, e continuando o pecado, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eu não posso dizer que Deus não desperte alguém, para que se volte para ele. Porque o filho pródigo, está lá em Lucas 15, a Bíblia diz, caindo ele em si. Mas ele reconheceu que estava pecado. Uma pessoa que está em pecado, e que diz que Deus está usando ela, uma pessoa cheia de ódio, cheia de vingança, uma pessoa... Irmãos, eu vou dizer aqui a verdade. Vocês já observaram? Sempre essas pessoas que dizem que são usadas, não todas, não estou generalizando, mas a maioria é problemática. A maioria é problemática. É invejoso, é invejosa. Tem mãe que diz que é usada por Deus, é invejosa. É fuxiqueira, cheia de contenda. E a Bíblia diz que a coisa que Deus mais abomina, é aquele ou aquela que espalha contenda. Então, de imediato, pessoas assim, você não pode crer na espiritualidade dela. Não pode crer na essência de que ela seja uma pessoa verdadeiramente santa e pura. Não, de maneira nenhuma. Está lá em Tito 1,15. Tudo é puro para os puros. Quem é puro, irmão, na alma, no espírito, é puro em toda a sua vivência. Então, nós podemos analisar que havia esses elementos, como o profeta, a revelação, o sonho. Deus revelava pelo sonho, pelo urim, pelo tumim. Mas isso foi até um determinado tempo. Hoje, tudo, tudo encaminhou-se para Cristo. Cristo agora é a revelação perfeita. Vamos ver aí. João 1,18. Vamos lá. João 1,18. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigento que está no ser do pai, este o fez conhecer. Está vendo? Agora, lá no Velho Testamento, tudo o que as pessoas desejavam, queriam ver a Deus, queriam ver a glória dele, queriam ter a revelação perfeita, chegou Jesus. Jesus, a revelação perfeita, absoluta, pura, ela chegou. E quando você vai para João 14, ele disse, olha, quem vê a mim, vê o pai. Ou seja, tudo se concretiza, o desfecho geral, é na pessoa de Jesus. E aí nós podemos ler, agora vamos ler de novo, Hebreus, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Ou seja, o nosso oráculo perfeito, agora, é Jesus Cristo. Vamos lá. Havendo Deus antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes, intensamente, e de várias maneiras, métodos diferentes. Aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias. Nesses últimos dias a nós. Pelo filho. Pelo filho. Pode ler o 2. Olha o que é que diz. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pronto. Então acabou. Acabou. tudo o que nós precisamos de orientação agora. Eu não preciso mais de pedra. Olha aí, irmão. Eu não preciso mais de pedrinha. Eu não preciso estar com esse método. Eu vou dar um passo assim. Bem aqui. Se Deus é... Não precisa estar nisso, não. Isso ainda é superstição. Isso ainda é superstição. Nós não podemos estar nisso. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Acabou essa conversa. Jesus Cristo é a revelação perfeita. Aquilo que você tem nas duas expressões, urim e tumim, por exemplo, luz e perfeição, está em Cristo. Se você lê João 8, 12, a Bíblia diz, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. A luz clara, perfeita, absoluta, é Ele. Se você quer perfeição, Hebreus 4, verso 14 ou 15, diz lá que Ele é sem pecado. Então, a luz perfeita e a revelação perfeita está em Jesus Cristo. Ele agora é o nosso urim e o nosso tumim. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa perfeição. Eu não preciso de horóscopo. Olha pra cá. Eu não preciso de horóscopo. Eu não preciso de bola de cristal. Eu não preciso de profeta adivinhador. Eu não preciso de ninguém revelar meu número de identidade, carteira de identidade. Eu não preciso disso. Eu não preciso ir pro culto dizendo, Senhor, eu quero que hoje Tu fale comigo. Eu quero isso errado. Isso é errado. Se Tu queres que Deus fale contigo, lê a Bíblia. A Bíblia é Deus falando conosco. Deus, eu quero que Deus fale. Não, fique sem ansiedade. Fique tranquilo. Irmão, tá na Bíblia, gente. É porque a gente não quer a Bíblia... Vamos ler aí rapidinho. João 17, 13. A gente não quer como a Bíblia... E a gente vai finalizar com essas duas citações bíblicas. Vamos lá. João 17, 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Agora eu vou para ti, para que eles tenham alegria. Jesus vai embora. Mas olha quem é que ele vai deixar para a igreja. Agora o 17, o 16, 13. Olha aí, para finalizar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade... Quando vier aquele Espírito da verdade, que não tem erro, que não tem mentira, que não tem sorte, é o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará aonde? Em toda a verdade. Porque o urino não era em toda a verdade. Era em alguns casos. Os profetas não eram em toda a verdade. Eram em alguns casos. Hoje o Espírito Santo nos guia... Como é que está aí? Em toda a verdade. E o que mais? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Pronto. Agora nós temos Jesus que se revelou. Ele está em nós. Mateus 28, 20. E agora ele pôs em nossa vida o Espírito Santo, que é dele. O Espírito Santo é meu, gente. Se você está preocupado com alguma coisa, se você quer a orientação de alguma coisa, então diga. Senhor Jesus, eu creio em ti. Tu és a minha vida. Tu és a minha luz. Tu és o meu oráculo. Espírito Santo, tu estás em mim. Me guia, me orienta, me ensina, me diz. É o Espírito Santo. Nesse método Zinão, de ir na casa da Maria Angélica, de ir na casa da Francisca, de ir na casa do Revelador. Isso não é o método bíblico. Tu pode ir porque tu quer, teimoso. Mas não é o método bíblico. O método bíblico agora é, nós temos a revelação perfeita. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não fala. Fala. Ele fala. Só que o método dele hoje não é mais a profecia preditiva. É a profecia pregada, proclamada. Pastor, Deus fala. Hoje fala. Ele pode usar alguém esporadicamente para trazer uma palavra para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Mas ele não tem ministério profético hoje. A irmã tem o dom e ela tem um ministério profético. De maneira nenhuma. Esporadicamente, em casos que você está orando por um problema, alguém confirma, usado pelo Espírito Santo, para falar aquilo. Mas você não precisa disso. Se na verdade alguém usou, amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe. Você viu o apóstolo de São Paulo. Os irmãos disseram. Você vai subir a Jerusalém? Veja o que Ágabo fez. Paulo disse. Não, estou tranquilo. Isso aí eu sei. O irmão está profetizando isso aqui. Mas Deus já falou comigo. É assim que é a vida de crente. Quando falaram para eles eu. Hoje vão tomar Elias de ti. Ele disse. Calai-vos. Eu já sei. Pronto. Porque a vida do crente é dirigida por Deus. Essa tua ansiedade. Esse teu medo. Esse teu desespero. Só prova o quanto você é infantil. O quanto é neófito na fé. Se eu estou no culto. Vários vão chegar para mim. Pastor, Deus vai fazer isso na sua vida. Amém, irmãos. Eu estou orando. E eu estou na vontade de Deus. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser. Ele é soberano, gente. Há uma coisa que eu quero. Eu já ia me esquecendo. O urinho, o tumim. Era também a soberana vontade de Deus. O que ele dissesse. Acabava a questão. Então, quando você vai para Deus. E diz, Senhor. Eu quero a tua vontade. Então, pronto. Se for um sim maravilhoso. Amém. E se for um não. Desgostoso. Amém também. Porque ele é Senhor. Ele faz o que ele quer. Deu para entender? Então, creia nisso. Viva assim. E a revelação perfeita está na pessoa de Jesus Cristo. E quem te guia em toda a verdade. Olha aí. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. E todo crente hoje tem acesso ao Espírito Santo. Na tua casa. Na cozinha. Na sala. No mato. Aonde tu estiveres, tu pode chamar. Espírito Santo me orienta. Espírito Santo me guia. Espírito Santo me ensina. Espírito Santo. É assim. Nenhum pregador. Nenhum pastor. É detentor do Espírito Santo. A Bíblia diz. Esta promessa é para vós. É para os que estão longe. E é para tantos quanto o Senhor Deus o chamar. Chama o Espírito Santo para a tua vida. Para tu ver. Seja crente e sincero. Viva na Bíblia. E o Espírito Santo vai te guiar. Ora aí, irmão Lucas. Senhor meu Deus, meu Pai. Queremos te louvar. Te agradecer por esta manhã. E por esta palavra. Esteja conosco. Esteja com todos os irmãos. Os ouvintes. Abençoe o dia de cada um. De trabalhos e estudos. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos. Amém.